O ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, foi ouvido hoje na audiência de instrução que investiga uma suposta organização criminosa que atuava na cidade. E a repórter Thais Alencar tem as informações ao vivo. Boa noite, Thais. Olá, Aldo. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a programação da TV Tambaú. E olha, Aldo, nós estamos aqui, como você falou, no fórum em Cabedelo, onde acontece realmente a terceira audiência de instrução realizada aqui no fórum. O que a gente pode observar? Está tudo muito calmo aqui, diferente das outras audiências. Lembrando que essa audiência teve início realmente no início da manhã, começou às oito horas da manhã. E a gente tem informações, Aldo, que até o momento já foram ouvidos. A gente acabou de chegar por aqui a informação de que acaba de entrar, então, para ser ouvido mais um réu, tá certo? Ele se chama, então, Antônio Bezerra. É quem está sendo ouvido agora. Então, dos sete réus que estavam programados para serem ouvidos, faltam apenas dois. Então, a expectativa e os esforços de quem está trabalhando aqui no fórum é de que a audiência realmente chegue ao fim hoje. Então, até a noite de hoje já teremos uma resposta, uma finalização sobre essa audiência de hoje. Inclusive, Aldo, como eu falei para você, nas primeiras horas do dia, do início da audiência, a nossa repórter Vanessa Braz, ela acompanhou, então, essa audiência, pegou alguns trechos da audiência. Tem detalhes sobre a audiência, mas ela não tem mais imagens sobre isso porque não foi permitido que o repórter cinematográfico entrasse. Então, ela traz detalhes nessa reportagem agora, mas, infelizmente, não tem a riqueza de imagens. Vamos, então, acompanhar a reportagem de Vanessa Braz. Essa foi a terceira audiência de instrução realizada no fórum de Cabedelo sobre o processo que investiga a atuação de uma organização criminosa envolvendo políticos e gestores públicos em um esquema de corrupção, que ficou conhecido através da operação Chequemate da Polícia Federal. Nas primeiras audiências, o juiz Henrique Jacome teve a oportunidade de ouvir as testemunhas de acusação e de defesa. Na manhã de hoje, estavam previstas as audiências com oito réus. Entre eles, o ex-prefeito Leto Viana e a esposa Jaqueline Monteiro Franca. Por volta das oito e meia da manhã, as viaturas com os réus chegaram ao fórum. E a expectativa da promotoria era para a conclusão das oitivas. O ex-prefeito Leto Viana está preso desde abril de 2018. E segundo o advogado, vem colaborando com as investigações, reconhecendo crimes cometidos e colaborando com a promotoria. Leto tem se demonstrado com o réu colaborador para com a justiça, onde hoje ele irá reafirmar, ratificar tudo que foi dito perante a esfera policial. Durante a audiência, Leto Viana afirmou não ter participado de nenhum esquema para a compra de vereadores e nem da renúncia do prefeito na época, Luceninha. De acordo com ele, tudo foi comandado pelo radialista Fabiano Gomes e administrado e articulado pelo empresário Roberto Santiago. Esse esquema visava impedir a construção de um shopping em Cabedelo, assim como atender interesses políticos e econômicos de todos os envolvidos. Durante a audiência, Leto Viana também demonstrou arrependimento. Em vários momentos se emocionou ao falar da família e de pessoas que chegaram a ser presas por culpa dele, sem que elas tivessem qualquer envolvimento com esquemas de corrupção. O depoimento de Leto durou a manhã inteira, entrando pelo turno da tarde. Pois é, o advogado do empresário Roberto Santiago, Pedro Pires, desconhece o que foi dito durante a audiência hoje e disse que o cliente dele não é réu no processo que teve a audiência hoje. A defesa do radialista Fabiano Gomes também informou que não teve acesso ao que foi dito por Leto Viana e que assim que tomar conhecimento sobre o conteúdo irá se manifestar. Comigo no estúdio, Cláudia Carvalho, que também traz informações a respeito da Operação Cheque Mate. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Al. Quais são as últimas que a gente pode ficar sabendo? Bom, a última informação que Thais passou é sobre o depoimento do momento, né, que é do vereador Antônio Bezerra do Vale Filho. Ele foi aquele que desmaiou na audiência anterior, que quando chegou ao fórum ele passou mal. Então é esse vereador que está depondo. E hoje eu estive à tarde acompanhando as audiências da Operação Cheque Mate e o ex-prefeito Leto Viana terminou o depoimento dele por volta das 3 horas da tarde. Depois foi a vez da esposa de Leto, Jaqueline França, que foi presidente da Câmara de Cabedelo, ser chamada. Ela usou o direito de permanecer em silêncio. O terceiro a depor foi o vereador Tércio Dornelas Filho. A denúncia diz que ele teria recebido 100 mil reais entregues por Lucas Santino para se posicionar contra a implantação do shopping Pátio Intermares. Tércio negou, disse que Lucas estaria mentindo porque tem uma rixa com ele desde que Tércio voltou a favor de uma CPI para investigar o então presidente da Câmara. Já no início da noite, a professora Leila Viana começou a depor e também negou que integrasse a organização criminosa. Apesar dela ser prima de Leto, disse que conhecia somente o prefeito como figura pública. Leila também disse que o convite para ser secretária da Câmara de Cabedelo não teve relação nenhuma com o primo. A denúncia diz, ao contrário, que ela seria uma pessoa estrategicamente colocada para intermediar o contato do então prefeito com os vereadores. E as audiências continuam. O juiz Henrique Jacome disse que pretendia vencer ainda hoje todos os depoimentos. Bom, hoje de manhã, mudando de assunto agora, hoje de manhã o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, deu uma entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, João Pessoa, e disse que o partido tem dois nomes para concorrer à prefeitura de João Pessoa no ano que vem. O PSB tem o privilégio de dispor de dois nomes que eu acho excelentes ambos, que é o ex-governador Ricardo Coutinho, que é atual presidente da Fundação João Agabeira, do PSB aqui em Brasília, e também do deputado federal Gervais Maia, que também é um excelente nome. E eu acho que nós não vamos da direção nacional interferir, nós queremos apoiar qualquer um do partido na paraíba de Sida, que deve ser o governador, mas desde logo expressamos a nossa satisfação por termos à disposição do partido esses dois nomes, que são todos os dois nomes de grande potencial para ganhar a eleição municipal na capital paraibana. É, só um ato falho, o Siqueira falou que deve ser o governador, mas na verdade é que deve ser o prefeito, o candidato a prefeito no ano que vem. Lembrando apenas que o Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta, de 7 às 8, nos 102,5 MHz da Jovem Pão João Pessoal. E a gente continua ligado. Sim. Tá certo.